Salve galera, beleza? Hulk e Gimerares, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Altec Aberration. Lá no capítulo de hoje aí, vamos tentar pegar nossa Reaper. Eu acredito que eu esteja com todos os itens já na base, na verdade eu acho que a munição tá toda aqui, esqueci, tá deixando ela no vault. E o que aconteceu no capítulo ali do... da Trap, né? Na Trap, eu falei que, tipo, não tava spawnando o Reaper, e realmente não estava, no entanto que o que eu achei foi um Reaper King. O King é... você meio que spawna ele forçando os Gimerares a ficar perto de você. E o que eu fiz? O spawn... é... Dino Count, que fala, né? Tava configurado... calma aqui já. Tava configurado em 0.8. Eu coloquei em 1. Aí, tipo, aumentou 0.2, né? E fazendo isso, acredito que esteja... ah, mas é uma porcaria isso aí. Tinha liberado... como posso dizer assim, é... a vaga pra elas, né? Porque eu acho que o... a quantidade de Dino... nossa, tem um monte agora. Tem batido o limite... cadê? A cabeça do rock daqui é gigante. É liberado no limite de Dinos. E aí... ela consegue começar a spawnar, né? Imagina que, sei lá, o caminhão cabe 50 carnes, e aí tem 50 carnes, e quando você aumenta o caminhão, aí começa a caber mais carne, aí... né? Tem espaço pra ela. Então, beleza. Vamos dar uma procurada aqui na zíper, deu pra ver, né? Aqui, já achamos 3 aí. Só que a melhorzinha é 55. Mas vou pegar... a primeira cira, acho que eu não vou pegar uma tão alta. Tentar achar uma... Como é que é isso, cara? Tentar achar uma level moderado aí. Só pra testar a trap ali, ver se tá tudo ok. Se a pistola é boa ali mesmo, ou se a gente vai ter que resetar o personagem pra fazer uma melhor. Nossa, esse negócio ainda é da torpor. Tem mais uma aqui. Ai, meu Deus, ela tá fora da terra. Nossa, o que eu fiz aqui? Isso é 15. Meu, eu tenho hiper ruim. Não tá a gente, né? Depois pegar uns espinhos assim e matar algumas, né? Acho que dá. Porém, quando ela morre, ela só tá um veneno doido. 45. Mas, olha a diferença, galera. Eu dei uma volta com vocês, né? Procurando o hiper. Que isso? Tá um monte. O bicho tá entalado. Solta, 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 solta. Pior que se eu planar e tomar isso aqui, o bicho vai cair que nem uma batata. Beleza, mas deu pra ver já que tem bastante hiper aqui, né, galera? Gabi tá aqui comigo também, né? Tá bem quietinha aí. Fala, galera! Tá normal agora, ou não? Tá normal, tem lotado de hiper. Ah, sempre foi, né? Normal é ser lotado. Então. Ah, tem um segredinho aqui, galera. Vou mostrar pra vocês. Eu não sei se ainda funciona, mas vou tentar. Vamos ver. Cadê o exército de hiper que tá atrás de mim? É. Não tá mais, sumiu. Então, o que é o esqueminha que eu vou mostrar mesmo sem ter alguma hiper perto? Eu sempre fiz base... Eita. Eu não sei onde eu pensei que eu estava. Sempre fiz base ali, porque, tipo, se você jogar as hiperzinhas em um canto muito longe do spawn delas, o jogo meio que cria outro spawn no mesmo local, tipo, respawn na outra sem você precisar matar a hiper. E aí, você tem que remessar elas dentro do hiper de elementos, né? Elas não morrem. Porque a hiper é muito tanque. Sem ter uma luz, elas tomam um dano, tipo, ridículo. A Hauke. Oi? Quando for vir pra baixo, tipo, hiper ou coisa assim, me dá um toque antes, porque eu tô na parte da trap fazendo aquela lateralzinha pra não cair, tá? Entendi. E é ali que eu jogo, galera. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa daqui. É que como eu virei, ela antes entrou no buraco, você viu? Essa aqui que é nível, só pra falar, né? Que eu tô... Só puxei ela e não li a nível dela, tipo, né? Aí o bicho é o 150, eu tô aqui, boi. Vamos ver? Na 25, é horrível. Então, beleza. Eu vou fazer o que, então? Eu vou pegar aqui ela. E eu sempre uso esse cantinho aqui, ó. Aí, ele tá lá. Ué? Ela tá fugindo. A gente traz a hiper até aqui e pula daqui pra lá. Eu não tô com o mapa aberto, porque se eu com o mapa aberto, ele não vou. Só que ela tem que recuperar o agro aqui, né? Quem é hiper? Olha a parede aí, velho. Nossa! Quando será que eu tô entrando na terra? Caraca. Nossa, cara, eu buguei muito. Meu Deus! É, galera. Deixa eu dar um cortezinho aqui, porque tentar sair desse negócio aqui... Opa! Não. Já volto aí. Beleza, galera. No mesmo point lá, eles foram umas 100. Tomara... Ah, Gabi, você consegue abrir lá já a porta? Já, já tô indo, tô indo, tô indo. Deixa o portão aberto. A gente fechou porque os bichinhos estão ventando lá. Então, beleza, galera. Vou tentar levar esse aqui lá pra base. Nossa, esse aqui bate 70, ó. E olha que eu tô com uma célula 88 que a gente achou lá na superfície. Ah, não, o Rock Drake, velho. O Rock Drake não vai querer me seguir. Será que eu consigo pular por cima dele? Não, ele vai me seguir. Deixa. Sai, Rock Drake. Ó, ela... A gente tem outra ali, cara. Eu falei que ela é a entrada da terra, acho que dá tempo de matar, mas ela vai vir atrás de mim, não. O Rock Drake não bate muito, mas ele é tanque. Chatinho de matar ele. Fora que nosso Rock Drake também não é forte. Ninguém upa melee no Rock Drake, né? Então... Não é um bicho que vai ter muito dano. Mas tô chegando, a gente vai ter que ter um jeito desse Rock Drake. Vou ter que tankar ela, vou ter que tankar a Reaper pra matar esse Rock Drake. Ele não vai ter como, cara. É porque eu tô sem o Omega, só não que trazer aqui e eu matava. Aí, foi, o Rock Drake foi. O Rock Drake é nível 20. Agora o problema vai ser trancar. Uma coisa que eu não vi, galera, é se ela cai na trap de urso, né? Ia ser legal botar ela na trap de urso. Oi? Faz o seguinte, eu vou deixar o... Tá, tô chegando já, tô chegando já. Fecha essa portinha, fecha essa portinha. O dano vai passar se deixar ela perto. Bota ela aí dentro que eu vou lá e fecho. Calma aí, eu vou fechar. Você consegue agrar ela? Ficar na portinha ali, se eu dar uma parecida? Pega o escudo. Relaxa, ela tá agrada em mim. Tá. É só que na hora que eu descer, talvez ela mude o agro, né? Beleza. Fechamos ela. Ó, ó, ó. Nossa, é esse, Dani. Ela acertou a plataforma. Ela tá acertando ainda? Por cima. Vamos ter que fechar mais. Tem sim, mas... Tipo... Que ela quebra? Sim. Mas com certeza quebra. Não, pelo amor de Deus, que ela não quebra a minha plataforma, porque eu trabalhei com a forma assim. Todas não, mas uma ela vai quebrar. Oxi, Reaper. Ó, põe os teus bichos no passivo, hein. Sim, é só pegar a munição aqui. O problema é... Nesse aqui não. Deixa eu ver como é que tá a minha roupa. Tá de boa pra quebrar. Eu vou matar nela. Não vou matar não, né? Deixar ela com... Ela é alta, Raul. Vai ter que mexer. Esse aqui... Quantos eu consigo levar disso agora? Umas 20. Vou botar esse aqui no 1. Ó, galera. Desculpa se tiver ouvindo alguma conversa lá fora, porque é final de semana. E vocês sabem que eu pulo nem com a pandemia. Eles conhecem, Raul. É. Eles conhecem. Eles conhecem. Então, beleza. Agora eu sempre fiz assim, né, galera? Então, não sei se vocês fazem de outro jeito, mas eu subo aqui, ó. Aí eu pego um negocinho. Olho pra ela. Reaper. Olha. Então, beleza. Vou jogar... Começar a brincadeira aqui. Beleza, então. Vamos começar aqui. Vou jogar a granadinha. Já puxar a arma. Esqueci de recarregar ela. Começar a dar bala. Nossa, é só 62 de dano essa arma. Aí, beleza. Eita, você viu uma Reaper caindo lá do lado? Nossa, ela vai ficar quentando a bala. Que nível. Você viu a outra? Sim, tem duas. E ela vai ficar... Ah, dá. Ela tá tirando em mim o negócio. Vai ter que desagrar aquela outra. Ela passou por baixo. Não. Ela entrou? Quase. Oxê. Um, três, cinco. Ah, derruba essa da... Putz. Meu Deus. Não, isso é piada, né, galera? Você viu tem... Deixa as duas nível baixo. A gente tenta tancar os dois. Vamos tentar engravidar junto. Meu Deus do céu, cara. Não, qual que é a probabilidade de eu ficar um... Sem brincadeira. Olha a vida do meu Drake. O santo que eu apanhei pra outras Reapers. Tentando... Tem... Nossa, não consigo nem me enxergar mais. Tentando achar uma Reaper boa, né? Então, e caiu aqui, ó. E aí caiu uma... Pá! Nossa, cara. Não, essa... Quantos de Air que Survival Evolved você só vem aqui? Não sei se a pistola aí é segura de você. Caraca, velho. Não. Não pode isso ainda. Se não pode, é que eu não sei. Mano, essa foi boa, cara. Nossa, velho. Essa foi ótima. E da onde veio essa Reaper? Ela surgiu do infinito. Não, eu vi ela caindo. Ela spawnou. Eu vi ela caindo de lá de cima. Caraca, velho. Tô falando como o The Arts for Regal Evolved. É Reaper Queen ou é Reaper King? É Queen. As duas são Queen? Sim. A King só aparece se você ficar muito tempo com a Nemeleys perto de você. Então, tipo... O pior que eu não... Ela tá meio quietinha. Será que se eu sairia ali? Fria com você. O quê? Quer que eu tenha que engravidar? Não, não. Quero saber a vida dela. Ih, mas eu não tenho lupa não. Tem lupa não, Val. Tem não. Você consegue enxergar essa volta quando ela estiver sangrando muito? Algum ângulo aí você consegue ficar vendo ela? E aqui eu não consigo nem ver se ela tá sangrando muito por causa do... Não, tá bem tranquilo. Show. A outra tá no portão. É, eu tô tentando tacar o portão. Ela saiu! Como assim? Nossa, aquele pilar ali tá deixando ela passar. Quando você falou que você tinha Silly. Ah, eu falei... Nossa, ela caiu lá no rio. Tá, agora dá pra gente pegar um 3-5, então. Tá, mas eu tenho que consertar ali. Você tem que botar aquele pilar ali. Tem Silly pra botar ali? Não tem nada. Não dá pra fundação nada? Nada. Nossa, e agora? Nossa, galera, você me escapou. Eu quebro a cerquinha aqui do lado e faço. É o que? Uma Silly? É, botou uma Silly ali no pilar. Eu falei que a ideia ia dar ruim, eu não falei? Ou duas, né? Porque ele tá bem baixo. Eu te falei que a ideia ia dar ruim. Acho que a ideia ia dar ruim. Caramba, deu ruim mesmo. Eu te falei. Tinha um pouco de material aqui no valor. Não querendo dizer o que eu te falei. Ó, tem 50 pedras aqui. Falha e tem madeira também. Eu botei umas fundes. Madeira era o que precisava. Ah, você gastou a madeira? É que eu tô com medo da saída ali, entendeu? Tá, tá. Fica ali cuidando que eu resolvo aqui. Caraca, galera. O bicho escapou, velho. Eu falei. Porque eu pensei que a parte de cima já seguraria, mas como a linha é um pouquinho mais alta. Nossa, o que é isso que tá acontecendo? Eu fiquei um pouquinho mais alta, galera. Essa Silly que faltou aqui, ó. Deu problema. Então é que eu vou ter quebrar metade de você, velho. Nossa. Pois é. Mas tá, vai. É por uma boa causa, eu não vou nem ligar. E vai ter que ser duas Silly. Fica aqui. Nossa, cara. Tá, eu entendi por que a Silly que apareceu. O jogo falou pra mim assim, ó. Aí o Dicard mandou lá. Você fez caca. Você fez errado o negócio. Foi mandar outra aí pra quando aquela ali escapar. Já tá no esquema aqui, ó. Pronto. A Pilar ali acho que não vai deixar a outra escapar. Não, a Pilar não tocou. Pera! Tá, deixa que eu fecho esse portão. Vamos, você fechar o portão. Fica agrando ela. Eu não quero muito ser agrada não, hein. Fala me matar, não tem problema. Vou botar os tiros em você. Eu não quero agrar não. Ela tá agrada o portão. Caraca, galera. Eu acho que eu tenho que chegar perto com a Pilar aqui, galera. Ó, cuidado com essa agrada. Hum, ela fugiu. Não, 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 não. Esquece, deixa eu agrar. Não, não. Eu tenho que jogar ela, ficar pra esse lado aqui, pra ela não ir pro Rio. É, porque se eu morro, não tem problema. Tá, só deixa aberto aí que ela vai voltar. Tá aberto, tá aberto. Ela tá voltando já. Tá. Aí quando ela... O que eu tô fazendo? Hã? Tá, vai bater em mim agora. Quando ela estiver dentro, me avisa que eu vou fechar. Hã? Você só fica preparado com as suas coisas que eu resolvi. Pronto, entrou. Vou tomar uma rabada. Relaxa. Não tirou nem 5% de mim agora. O meu problema é essa armadura aqui, né? Ah, tá de boa. Beleza, galera. Agora talvez a trefe funcione. Que treta, né? Nossa, velho. Deixa eu ver como a trefe vai virar. É, eu te falei que aquele cante aí ia dar... Tá, minha armadura ainda tá de boa. A minha tá pela metade. Não tem problema que aqui tem bastante patrofão. Então, galera. O esquema aqui é o quê? É... É ficar fazendo isso até ela ficar com os dois que tá de vida, mais ou menos. E não tem uma aqui, tá? Então. Uma hora depois... O que é isso? Uma Reaper aqui. O quê? Meu Deus. Eu vou pular, Raul. Não, não pula não. Não pula não. É, saiu, ela saiu. Quebrou toda a minha roupa. Não tem medo. Ela tá voltando. Nossa. Eu nunca vi a Carrefer aqui, cara. Já tem que botar uma barreirinha aí atrás, hein? Aumenta bastante isso aí. Olha. Não, relaxa. Eu acho que eu não vou poder ter mais muito aqui, cara. Minha luva tá no final. Ixi, não tem nenhuma luva aí? Qualquer coisa se troca pra minha. Mas, tipo... Tem uma com aquele restinho, né? Uhum. A minha eu acabei de botar ali que tem um restinho também. É, essa aqui tem. Eita. A Reaper. Tenta essa Reaper aí, é tanque, hein? Não é possível, cara. 10 dias depois. Tinha morrido dela agora, só pra garantir. Nossa, eu tô agoniada, Rau. Olha, ela não... Ela não... É mais um patch. O bicho tá destroçado. Ai. Descobriu que eu tô aqui. Mágica. Ih, bicho doido. Olha isso, galera. Não, a gente não pega o lado que eu perco, né? Não, a gente não pega o lado que eu perco aqui, né? Mas, tá com quanto, cara? Olha isso, tá, tipo, totalmente sangrada. Então... Eu não tô querendo virar. Tô com medo de matar ela, velho. Tá muito baixo. Ela tá muito louco. Sabe o que que a gente tem que fazer, Rauk? Ah. Botar um Fabricator aqui. E reparar as roupas. Gas, a gente tem um coletor aqui. Traz metal e deixa aqui, entendeu? Traz cristal. Tem mais quatro granadas. Tem mais quatro granadas. Nossa, parece que a granada tá fazendo menos efeitos. Será que nossos guerreiros conseguirão a tão sonhada Reaper? Opa! Brilhou, brilhou. Então vai, meu filho. Agora mesmo. Só tem mais uma roupa aí. Isso é preocupante. Corre, meu filho. Só te digo corre antes que ela recupere vida. Corre! Calma, eu tenho que reparar o Drake. Dá passiva nele. Eu já tinha dado, velho. Cadê o escudo? Cadê o escudo aqui, pai? Cadê o escudo aqui? Joga o Rubi-Dubi. Verdade. Rubi. Sai, Drake. Ai, meu Deus. Sai, Drake, da frente. Morri. Ah, pode piscar. Não tá uma Hebrina, né? Não, ela tá. Não sei, eu não enxergo nada do mundo. Eu vou morrer, tá? Ok Vai ficar com a radiação Olha onde jogou lá embaixo Vai me jogar lá embaixo Ih, agora já era Vou ter que usar o esquema do I Vai I Ai meu Deus Nasce aqui na cama Bota a roupa que ainda sobrou no meu corpo Vou ter que tirar toda a roupa do corpo Senão os caras aqui vão me bater e... Vamos gastar minha roupa Sim, o sonho parecia perdido Beleza galera Nosso bicho me derrubou lá embaixo, cara E eu tô até com a radiação ainda Vamos guardar as coisas aqui O problema é que foi a skin, velho As skins me trabalhou muito, velho A hora de pegar o loot Vou morrer umas 3 vezes ali Pra conseguir recuperar Finge que não vai ver Nossa, esses escudos já estão meados também Acho que vou ter que tirar mais vida dela ainda Cara, pensei que já tinha perdido a rica Calde, finge que não viu, tá? O que? Já vai ver Mas finge que não viu Tô quase morta aqui Explodendo a cama errada E tô tentando chegar em casa Vou ter que tirar mais vida dela, galera Pior que só tem mais 11 granadinhas Filha, pode sair do negócio, tá? Esconderijo Pra que ela saia assim E ótimo Não quer sair de esconderijo Susto Falei pra fingir que não viu Sabe o que ela tá fazendo, cara? Tá a fumacinha dela aqui, mas... Ai, meu Deus Ela tá coisando ainda Ela tá vermelha Olha o Dick tá doida Filha, eu tô sprintando você Fica quieta aí Tá vermelha ainda? Tá Pegou, me pegou Uh, boa! Agora vai me deixar com um de vida Ela quase me ganhou de queda Você acredita? Por isso que eu tenho que terminar esse seco Agora eu tenho que ir embora Engravidou? Engravidei Boa! Mas ele tá sem 23 minutos Por causa do Rage de Server Nossa, o seu albubi tá aqui Nossa, galera Tem que correr agora pra base rápido Meu Deus, cara 23 minutos eu não vou conseguir upar nada, minha Reaper Consegue, consegue Relaxa O que que é isso? Tem cristal aqui, tá me bugando Ah, mas com os Spinos ali também descendo é rapidão Deixa o Spino já no esquema ali Caraca, galera Tá, vou dar um corte pra chegar na base aqui Vai ser mó correria Eu chego na base E já tento pegar o Spino e sair correndo pra upar, cara Nossa, vai ser muito hard isso aqui Beleza, galera Agora dá pra explicar melhor Nossa, o Bibidog tá achando o bicho de 150 Deixa aí Dá pra explicar melhor agora o que que tá acontecendo aqui Deixa eu tirar esse escudo que eu dei Ficar com o escudo na mão Então, vem ali na lateralzinha Que tá escrito Offspring XP Aquilo ali, galera É o XP que eu tenho que dar Pra minha Reaper agora Nossa, eu tô pesado Eu tenho que upar a Reaper na barriga do player É basicamente isso O personagem tá grávido, né? Esqueci tudo isso, mas ele tá grávido E aí é só upar, galera Eu tenho 18 minutos Eu vou focar Spinos Porque Spino dá muito XP Spino e Carquinos dá muito XP Enquanto isso eu vou fazer a casinha pra ter o boné Exatamente A Gabi vai aproveitar de uma casinha pra mim Ah, ok Eu coloco duas portas ou só duas batentes e uma porta? Duas portas, né? Como o hate tá alto Ah, acho que já deu o máximo já 75 levels Que é 52.000 XP Nossa, ele upa muito mais rápido do que o player e o Dino Tipo, não é tanto XP assim que o player ou o Dino ganharia 52.000 é muita coisa até pro hate alto Que a gente tá 5x, né? Mas é só matar os Spinos ali, ó, rapidinho Opa, cara Já pegou o level máximo, 75 levels Agora é só voltar pra base E esperar esses 18 minutos aí pra Pra Reaperzinha Nascer Beleza, então Para quem quiser ver, então O filhote de Reaper Passa lá no canal Que vai ser o próximo capítulo Esse aqui não vai ficar pra esse capítulo não Que esse capítulo tá longo demais Já ensinei aqui vocês como Engravidar, né? Que é a parte mais difícil Que você tem que pegar ali Puxar a Reaper Esperar ela ficar com esse negócio Vermelho em volta e tudo Fica bem complicado A Jhp também vai trazer alguns vídeos sobre isso, né? Agora que a gente tem a trap Toda feita Então passa no canal dela também E já já vai começar a sair Conteúdo aí sobre a Reaper É isso aí, galera Se curtiu, deixa aquele like Se inscreve aí Compartilha E passa no canal da Gabi Como eu disse antes Então é isso aí Valeu, falou Fui E aí